Uma questão que me é muito colocada nas páginas do curso de História de Angola é a de saber quando é que se realizam os primeiros contactos entre portugueses e os habitantes daquilo que viria a ser o vasto território angolano. Isso remete-me sempre para a questão tratada na historiografia colonial que atribuía ao navegador de Ocão o estatuto de descobridor de Angola. Na verdade, ele não descobriu coisa nenhuma. De Ocão foi um diplomata do século XV que realizou duas viagens ao reino do Congo não só falar do reino de um dom que isso trataremos noutra ocasião mas ao reino do Congo, sob as ordens do rei de Portugal, Dom João II e no sentido de efetuar com o reino do Congo, com Tótila de efetuar negociações já dentro daquilo que tratámos na sessão anterior portanto, já dentro da aquisição de escravos destinados às plantações de açúcar que já existiam no arquipélago de Santo Mé ainda não no Brasil, mas no arquipélago de Santo Mé De Ocão efetua ao reino do Congo duas viagens uma em 1482-83 a outra nos anos 1484-85 em ambas as viagens ele contacta com Tótila mas também percorre a costa africana não apenas angolana ele ultrapassa aquilo que viriam os limites sul de Angola como veremos na próxima sessão com imagens o que importa neste momento se orientar é que as viagens de De Ocão as fontes escritas que nos chegam sobre as viagens de De Ocão não são contemporâneas, são posteriores à sua morte é o caso da crónica de João de Pina escrita depois de 1497 portanto, como estão a ver já quase 20 anos depois das viagens de Ocão mesmo acontecendo com as crónicas de Garcia de Rezende ou com as crónicas de João de Barros ou de Namião de Góes portanto, estes autores narraram aquilo que alguém lhes contou ou que outrem escreveu antes deles e que se perdeu é importante também para compreender a presença de De Ocão é os chamados mitos que terão ficado no Congo na tradição oral do Congo e sobretudo do Soio entre os vasso ao longo sobre De Ocão que poderão não personificar apenas De Ocão mas que o tornam um protagonista da chegada de qualquer coisa de novo ao Congo nomeadamente na obra Dênica Brás e aí e aí e aí e aí